O meu nome é Américo Batista Pessoa da Neves, nasci em Araguari, Vila-Gerais e assino Américo por terça. Eu escrevi trabalho que eu vim ajudando há 20 anos, principalmente em escultura. A pintura tem 12 anos para me ser cuidada. Depois de um ano, meu pai faleceu. Legenda Adriana Zanotto